Drogas, principalmente nas escolas, isso é uma grande preocupação. Assista essa matéria que eu fiz outro dia aqui no meu estúdio. Gente, o nosso assunto agora é sobre drogas nas escolas. Olha que coisa chata. Os pais, as mães, é uma coisa que se preocupa, preocupa muito mesmo. E isso existe há tantos anos e continua existindo. Agora nós vamos saber com a doutora Denise por que e como prevenir isto. Bom dia, obrigada a senhora por ter vindo. Bom dia. A senhora ocupa um cargo também na coordenação sobre isto. Na coordenação de psicologia e nós temos programas também. Esse é um grande desafio, que as instituições de ensino, de uma forma geral, desde a básica até o ensino superior, volte a atenção para a prevenção. Nós sabemos que se não houver esse processo, esse olhar que começa lá da família e a escola continua, o problema das drogas vai continuar cada vez mais. Cada vez mais, até porque estão surgindo as novas drogas. E as formas de levar a droga até as escolas estão cada vez mais inovadoras. Às vezes entra através de uma bala, de um pirulito. E não tem idade para que a criança receba isso. Está mais perverso hoje. Isso já foi cantado há duas, três décadas pelos pesquisadores. A disseminação hoje acontece de uma forma mais perversa porque acontece entre eles, entre os próprios jovens. E às vezes dentro do próprio condomínio onde mora. Dependendo da rede particular, normalmente o consumo é fora. Não chega a ser. Não chega a ser. Se a escola tem um programa que coíbe, que está atenta, que cuida, realmente isso vai ser mais difícil de acontecer. Pode acontecer. Mas acontece. Mas dificulta. E é isso que tem que ser feito. Na rede pública nós sabemos que já é uma coisa mais complexa. A gente sabe que está ocorrendo. Que há essa disseminação entre eles mesmos de levar. Porque não há um trabalho voltado para isso. Tanto em termos de coibir, quanto de educar, de prevenir, de orientar. Os professores não podem cada um fazer um trabalho junto ao aluno? Ou não é suficiente? Seria o ideal. Na verdade a escola tem que desenvolver um programa. Mas não é aquela coisa, vamos fazer um dia uma palestra, ou quando está na época da Semana Nacional. Não. Desenvolver um programa que seja cotidiano, como você disse. Os professores seriam as pessoas mais próximas. Mais próximas. E que são mais ouvidas, existe ali um vínculo afetivo e que realmente seria o ideal e que é o que o Conselho de Antidrogas tem lutado. Para que as escolas desenvolvam esse programa, que qualifiquem os professores, para que eles possam atuar no dia a dia. Na prevenção, nos valores, nas formas de proteção dessa criança. E eu me preocupo com as crianças quando eu vejo tão jovens, drogados, sabe? Vendendo coisa dos pais, a família enlouquecida, porque isso enlouquece a família. Enlouquece. Quando chega nesse estágio, já está dependência. E realmente, o que nós observamos muito, que com toda essa situação, você vê aí o crack, né? Agora o oxi, que são drogas letais, né? Muito, muito. Nós percebemos que parece que as famílias ainda acham assim, não, só vai acontecer lá na periferia. Ah, com os pobres, com o filho dos outros. Exatamente, com o outro. E às vezes, né, está acontecendo dentro da própria casa e eles não estão observando. Não sabem. Quando esse filho chega na madrugada, das baladas, né? Tem que observar. Se não observar, pode estar acontecendo, né? E então começa essa conversa franca, né? Na verdade, a prevenção começa em casa. A observação dos pais, a questão do limite, né? Do saber dizer não. É, limite. Hoje eles não têm muitos limites. Faixa etária, né? Onde vai, os lugares que vão frequentar. Então, os pais, na verdade, têm que colocar essa limitação. O momento que o filho vai poder frequentar esse ou aquele lugar. Os horários que esse filho retorna para casa. As amizades, né? Porque eu até gostaria de te colocar uma coisa interessante. Que antigamente, um tempo atrás, eu acho que você se lembra. Quando se falava de drogas ou pessoas que estavam consumindo. A primeira coisa, a pobre da família, né? É. Não, é essa família desestruturada. Não, não. Pais separados, não era assim? Não, mas não é. Só que hoje, né? Hoje, estudos já comprovam que é uma outra coisa. É diversão. É outra realidade. É a curiosidade, é o desafio, né? É o grupo que eles frequentam. Muito. O grupo tem tudo. Então, nós temos que colocar os olhos na realidade e ver o que acontece agora, né? Não é só nas famílias com problemas, né? Eu coloco isso muito entre aspas. Mas nas melhores famílias, né? Também. Isso acontece nas melhores famílias, a gente tem saída. E, nossa, e quando você se livra disto, é uma coisa maravilhosa. A vida continua. Preste atenção no seu filho. Ah, fuça nas coisas dele, sim. Eu faço isso. Observe. Observe. Não fique só olhando as tuas coisas, preocupado. Observe. O comportamento muda. E é aí que tudo começa. Doutora Denise, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade. É importante, dá pra falar até mais sobre isso. Nós vamos para o intervalo, mas não sai daí não. Eu já volto. Gostou dessa matéria, quer assistir de novo, ver outras? Então faz o seguinte, acesse o nosso site www.maisestilo.net www.maisestilo.net